Quem te viu verá Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Fonte de louco O forró abençoado Quem te viu verá Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Teus vizinhos vão se espantar Dizendo o que foi que aconteceu Foi o de repente de Deus Quem te viu verá Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Quem te viu verá Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Teus vizinhos vão se espantar Dizendo o que foi que aconteceu Foi o de repente de Deus Quem te viu verá Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Quem te viu verá Quem te viu verá Quem te viu verá Vai ter que ver Deus te exaltar Chegou a hora da exaltação Levante a mão pra cima e dê glória, meu irmão Banda fonte de louro Banda fonte de louro Um forró abençoado E dê glória, meu irmão 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 I sofrerteици